De janeiro a maio deste ano, as exportações do agronegócio brasileiro cresceram 7,4%. O Juvenil, o Sense, ele é produtor aqui no Distrito Federal. A gente está aqui na plantação de feijão carioca da fazenda dele. Além de feijão carioca, o que mais o senhor produz? Olha, na safra de verão, que acabou de se colher em mês de abril, a gente produz soja e milho, com destaque maior a soja. E a soja que alavanca as exportações brasileiras também. Então a gente participa com uma pequena percentagem, não vende direto, mas vende via trades e a parte dela é exportada. E qual que é a importância que o senhor acha que tem as exportações para a economia e para o aumento de vendas do senhor? Qual você acha que é a importância? Olha, a exportação dá uma segurança para o produtor, que a gente consegue fazer contratos futuros, porque a soja é baseada no mercado internacional, o preço. Então a gente consegue fixar preços já para a próxima safra. Um exemplo, nós já estamos fechando o preço de soja para entrega em fevereiro, março, um preço fixo já, que nos dá uma garantia já para a gente adquirir os insumos e para pagar nessa época também, já com uma certa segurança do que está custando a lavoura e do que a gente vai apurar na receita. Só fica dependendo do tempo de ter uma boa safra e um bom resultado.